Vem, 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 vem Mas vem cá, vamos falar de você e da sua família, me conta essa história de como que um libanês encontrou uma brasileira para formar a família Nehmeyer Pois é, é uma história muito bonita, é uma história, embora libanês, daria para falar que é um dorama quase, né, daquelas comédias românticas coreanas Meu pai é libanês, no ano, se não me engano, de 76. Ele, junto com sua família toda, veio para o Brasil, do Líbano para cá, por conta da guerra. Meu avô era do exército, meu avô era católico ortodoxo, né? E tinha muita questão de perseguição religiosa, muçulmano, atacando cristão. E eles vieram para o Brasil, uma parte da família do meu pai veio para cá. Então veio meu avô, minha avó, cinco irmãos, meu pai e os quatro irmãos. E meu pai tem uma igreja ortodoxa em São Paulo, no bairro do Paraíso, não sei se você conhece. Uma igreja linda, linda, linda. Porque, numa sexta-feira, eu estava tendo um casamento e a pessoa é aberta a porta. Quem quiser, entra para ver o casamento, a cerimônia. E meu pai entrou. E lá ele viu minha mãe com uma outra pessoa, uma outra amiga dela. E ele achou ela muito bonita. E no fim da cerimônia, ele foi conversar com ela. E a minha mãe estava chorando na cerimônia. E no final, ele foi falar para ela, por que você está chorando? Meu, entrão. Aí minha mãe respondeu assim, por que tua mãe morreu? Do nada. Aí meu pai respondeu assim, não, desculpa perguntar, porque de onde eu vim as mulheres choram muito. E minha mãe falou, por que choram muito? Aí ele falou, por que elas enterram seus maridos e seus filhos na guerra. Aí quebrou minha mãe. Quebrou, quebrou. Quebrou. E ele falou, te achei muito bonita, queria namorar você. Mas não nada, antigamente era assim, gente. Quer namorar? Uma coisa mais assim, acho que veio do Líbano, coisa assim, acho que, sei lá. Gostei de você, quero namorar você. E ela falou assim, não, você tem que namorar minha amiga. O nome dela era Samira, falou, ela já é descendente de árabe. Aí meu pai falou, não, eu quero você. Ela falou, não, eu não quero. Ele falou assim, amanhã, às duas da tarde, eu vou vir aqui na porta da igreja. Se você quiser, você vem também. E minha mãe falou, não, tá bom, tá bom. Minha mãe disse que ela foi embora não querendo voltar. Mas à noite ela não conseguia dormir. À noite ela ficou pensando, caramba, cara, e agora? E no dia seguinte eles foram, se encontraram, ela decidiu ir também. Começaram a namorar, casaram depois de dois anos. Gente, que louco. Não é interessante, cara? Hoje em dia a gente não imagina uma coisa dessa. Não, não dá. Se encontrar uma pessoa, amanhã aqui tá a hora. Hoje em dia é o WhatsApp, entra no Instagram, já fuça tudo, já vê. Mas eu acho charmoso. É, eu achei charmoso. E assim, diferente, porque tipo assim, decidido. Fofo, cara, decidido. Decididíssimo. Ele é assim até hoje? Ele é, meu pai, é muito ponta firme. Acho que isso eu peguei dele também, de ser ponta firme. Falar tem que cumprir, ser homem de palavra. Isso eu acho muito legal dele. Acho que tem a ver com a cultura também, né? É, pode ser. Querendo ou não, brasileiro tem aquele negócio de jeitinho brasileiro. É, verdade. Que é ruim, né? Então, é linda a história dos dois, cara. Estão casados há 44 anos, uma coisa assim, 43 anos. Muito tempo. A gente olha assim, né? Tipo, eu via meu pai e minha mãe juntas e eu falava, gente, parece assim, casalzinho de pouco. Eles iam viajar pra Petrópolis, sabe? Lindo, lindo. É muito legal. Meta de relacionamento. Se ele tá casado, meta de relacionamento. Por isso que eu não aceito separar, não. Eu falo pro Diego, não, é muito trabalho. Nada de separar, não. Eu vou começar a entrar nos casamentos de bicão e chegar nas meninas. Por que você tava chorando? Hoje em dia, eu não sei. Vem cá, e como você era? Como você era a sua infância, assim, sua criação? Como que foi? Uma criação muito saudável. Cresci na igreja, né? Tanto eu quanto minha irmã, nossa família no modo geral. Então, meu pai é ortodoxo, veio pro Brasil. Minha mãe era da congregação cristã no Brasil. Eles começaram a frequentar lá. Então, meu pai se converteu, protestantismo. Depois de um tempo, foram pra Assembleia de Deus. Então, a gente cresceu na Assembleia. E foi uma infância muito saudável, muito gostosa. Não foi aquela coisa religiosa. Era uma Assembleia mais light? Não. Assembleia, acho que antigamente nunca era light, né? Sério? Sempre era pesada. Assembleia light é de agora, né? Ah, hoje tá totalmente light. Hoje em dia tá bem, mas de boa. Era Assembleia, Assembleia mesmo? Era Assembleia, Assembleia. Do retetezão? Do retetezão? Do retetezão, de nego caindo arrebatado, essas coisas tudo. Só que em casa era muito saudável. Então, não tinha aquela coisa de não pode, não pode, não pode. Se bem que eu peguei aquela época também que Mickey era do Satanás. McDonald's também. Coca, tudo, tudo. Mas na tua família tinha uma explicação pra isso? Porque minha mãe veio falar pra mim depois. Ah, eram os pregadores que surgiam os DVDs, os vídeos e eles acreditavam. Não, a minha mãe veio falar pra mim que ela falava que o McDonald's era do Satanás porque ela não tinha dinheiro pra comprar. Olha isso. E ela tá aqui hoje, tá? Ela tá rindo. Eu quero dizer a vocês que a minha mãe nunca vem assistir um podcast. Ela só veio hoje porque ela é fã do Diogo. Também de fã, gente. Tu lembra disso, mãe? Ela fala que não lembra. É sempre assim, não lembro. Tu acredita que eu... Mas do Mac eu nunca tinha ouvido. Do Coca-Cola já, porque você pegava a embalagem assim, o contrário, e ficava Alô Diabo. Fica com isso. Olha isso, cara. É verdade. É verdade, é verdade. Você virava e ficava escrito Alô Diabo. Até hoje. É, por causa da fonte, fica parecendo Alô Diabo. Até hoje, se você pegasse em plastiquinha, não sei quem já fez aí. Escreva nos comentários aí. Alô Diabo. Não, você nunca ouviu falar do McDonald's? McDonald's não. Porque quem inventou foi a minha mãe. Pode ser, então. Entendeu? Olha, minha mãe... Só pra não pagar 4,50 na época. Número 1 era 4,50. Cara, e meu pai e minha mãe vieram falar isso pra gente depois, que era porque eu não tinha dinheiro. Nossa. Cara, mas enfim, era isso mesmo. O McDonald's era do Diabo, Coca-Cola... Disney, Pokémon... Tinha essas coisas todas, mas... Xuxa também, Xuxa também. Xuxa, de trás pra frente, né? Mas era tranquilo a tua infância. Foi, foi muito gostosa. Foi uma infância muito gostosa, que eu lembro com carinho demais. Não nasci em família rica, meu pai é imigrante. Meu pai vendia aviamento de costura, cara. Não tinha loja. Então as coisinhas bem... É, zíper, botão, linha. Então ele tinha uma maletinha. A gente tinha um carro na época, meio velho. Minha mãe deixava ele na rodovia e ele ia viajando pegando carona, cara. Então é... Pra vender o bagulho. Não sabia nem que você ia voltar. É, então pegava uma carona com um caminhão, parava em tal cidade, descia e ia vender. De tal cidade ia pra outra. Tinha dia que não conseguia carona pra voltar. Aí ficava lá. Cara, tinha dia que meu pai chegava em casa. Meu pai foi fazer faculdade com 40 anos. E... Olha que interessante. Depois de um tempo as pessoas não compravam mais do vendedor. Compravam direto de São Paulo, da 25 de março e tal. Entregava. Então o vendedor foi perdendo o poder de venda. Meu pai decidiu fazer faculdade direito com 40 anos. Então meu pai fazia as vendas, mesmo difícil, continuava vendendo e voltava direto pra faculdade. Então meu pai saia cedinho, voltava em casa às 11, 11 e meia da noite. Nossa. Às vezes meu pai chegava morrendo de fome. E o libanês pega tomate, come assim como se fosse maçã, pega pepino e vai comendo. Eu, nossa, tá morrendo de fome. Eu não comi nada hoje. De inteiro. Eu não vendi nada, eu não comi nada. Ai, eu era adolescente, criança, adolescente. Eu ficava... Nossa. Meu pai tinha vez que falava que passava na estrada e tinha plantação de milho. Cara, olha isso, mano. Parava, pegava milho verde, almoçava milho verde, puro, cru, assim. Nossa. Difícil. E eu tenho que ver, às vezes, o negro falando assim que eu nasci em berço de ouro. Eu tenho que falar um negócio, nasci mesmo. Um berço que me ensinou o caminho de Deus. Um berço que me ensinou a ser honesto. Um berço que me ensinou a ser o caminho de Cristo. O caminho de ser trabalhador. Nasci num berço de ouro mesmo. Não tinha dinheiro. Mas tinha a maior riqueza do mundo. É, mas é aquilo. Uma vez o meu pai, meu pai era meu maior ensinamento, assim. Ele mandava muitas coisas pra mim. Assim, coisas importantes. Ele via que minha vida era muito exposta, né? Uma vez ele mandou uma postagem pra mim que era um sapato velho, bem velho, assim, todo furado. E aí era tipo assim, se você quiser saber o caminho que eu trilhei, calça meus sapatos. E era tipo isso. O solado já dava até pra tu encostar assim, sabe? A sola do teu pé no chão. É isso. E é isso. A gente não precisa provar nada pra ninguém. E depois que chega... Eu tô... Fala que eu tô velha mesmo. Cheguei numa fase que eu, hoje em dia, eu não tento provar nada pra ninguém mais, sabe? Você tá com quantos anos? 25. Tá velho. Tá nova demais. Tu tem essa pergunta, né, Vini? Eu ainda tentei. Eu ainda... Ele foi falar... Mas não deu. Eu achei que vocês iam falar 25 cada perna. Não é? Tô super. Não, 38. Você sabe o que eu falei aqui no off, tá? Não. E você falou... Você não tem 38. Eu tenho 38. Não tem 38. 38. E eu vou te falar, fiquei chocada essa semana que eu fiquei sabendo que eu vou fazer 39 em dezembro. Chocada. Mas é verdade. E você, Jonathan? 37. 37. Cara, eu não acreditei, mas é verdade mesmo? É verdade. Infelizmente é verdade. Ele falou que é de 85, cara. Eu fui de 85. Fiz 37, mas passaram 18 de julho. Ah, essa fase dos anos 80 era tão boa. 90, né, no caso. Eu nunca diria que você é mais nova e mais velha que eu. Eu sou a mais velha dos youtubers, eu acho. Não, mentira. Eu acho que a Flávia Kalina é um pouco mais velha. Acho que o Peter Jordan é a mais velha de todos. Não sei, joga no Google aí se eu vou ver que a Kalina é mais velha. Sei lá, eu joguei pro universo. Vou jogar aqui no Google. Quem é youtuber mais velha do Brasil? Vocês estão muito bem, né? Pô, eu tenho preenchimentos, né, meu amor? Por isso que tá melhor, né? Vamos ser sinceros. Se acender um palito de fósforo próximo... Aí vai te casar, Vini. Eu não tenho nada nesse trem, não. Devia fazer, né? Faz, cara de bravo. Faz assim... Assustado. É, realmente não tem, não. Achei que era verdade. Tem, não. Porque, ó, aqui, ó, dobra. As pessoas falam quando tem expressão, ó. Vou ficar assustada, ó. A câmera agora tá pegando. Agora brava. Que linda a teta. Não enruga nem nada. Não enruga. Olha que maravilha. Doutor Israel, lá, aqui, ó. A minha deu dó. Te amo. Olha isso. A minha, ó. Doutor Israel, por favor. A minha, parece que ela se foi de rodovia, né, pra tremer o carro. Bravo agora, bravo. Bravo. Olha o meu, olha aqui, brava. Achei que estranho é o homem fazer isso? Claro que não. Por exemplo, eu trabalho com comédia. Ia ser estranho também fazer uns vídeos... É, dizem que ator da Globo não pode fazer. Tá vendo? Que bom que eu não sou atora. Atora, eu ajudo. Atora, eu ajudo. Atora, eu ajudo. Atriz da Globo. Ó, eu tenho duas informações aqui. Uma, Jonathan, é que o seguinte, que Botox pra homem é diferente. Ah, é diferente? É diferente. A gente não faz desse jeito. Tu faz, né, Renato? Não, quem me dera. Meu tava super vencido, eu deveria. Doutor Israel, é. Essa é a sua. É, o doutor Israel, vamos fazer uns publis. Isso é uma informação. A segunda é o seguinte. E descobrimos a youtuber mais velha do que você. Quem, gente? A Mako Mori, a youtuber de gamer mais velha do mundo. Do mundo? Que tem 91. Quantos anos? Poxa, Renato, a mais velha do mundo. É streamer. Streamer de Atari, né? Aposentou? Não, eu quero ir brasileira, tá? Se estou fazendo trabalho errado. Por favor, enquanto a gente tá conversando aqui, procura a do Brasil, mais velha. Não vem, não. Eu fica acabando comigo e fala que a mais velha é a de 90 e poucos anos. Ah, gamer. Não, nada a ver. A gente aposentou, ficou jogando agora. Minha mãe podia ser isso aí também, porque ela gosta de jogar. Será? Tu joga? Eu não. Eu também não sou. Olha, eu também não sou dessa galera aí que joga. Eu fico, que jogo é esse? Não é porque tá todo mundo jogando aquele Among Us. Sabe qual é? Não. Tu nem sabe quem é, né? Tá vendo? Eu sei porque minha irmã tenta, ela tenta. Minha irmã tenta me converter ao gamer, entendeu? Nem Candy Crush já jogou? Não, Candy Crush eu jogo. Não, também não. Nem Candy Crush? Eu nunca tive videogame, mano. Tu falou, eu não vim de família rica. Tu nunca teve um videogame? Não, tipo assim, tinha um amigo, sempre tinha um videogame. A gente ia na casa dele jogar. Eu sei. Então tinha aqueles jogos International, Superstar Soccer de lá, que o pessoal que é, os homens aí vão lembrar. Não sei se vocês lembram, gente. Claro. Que tinha um Alejo, jogador da seleção brasileira. Então a gente ia na casa de alguém e jogava. Mario Kart, eu amava Mario Kart. Já jogou? Já. Então era, tipo assim, ia na casa de alguém e jogava. E eu amava muito. Mas era bom que eu não tinha, porque aí eu tive que desenvolver outras coisas pra jogar. Então eu joguei muito bet. Aqui acho que é taco. Você bota as garrafas, tem que rebater longe. Pé na lata, coisa na rua, assim, golzinho. Jogava baseball no asfalto. Queimado. Queima, nossa, eu amava aqui. Queimado. Até hoje, se botar a gente lá em casa, vamos jogar queimado. Amo, amo. Então é bom que desenvolveu umas coisas que hoje a molecada acho que não desenvolve. A gente tem uma molecada meio lesadinha hoje em dia, porque a gente sempre desenvolveu os negócios. Subir em árvore, casa na árvore. Mano, a gente era engenheiro. Hoje em dia não, a molecada só sabe jogar videogame. Vai botar pra correr e já morre no parque. Nossa, com o celular, né? Mas isso é uma coisa que também vai muito da gente. Tipo assim, o Lucas, ele não tem mania de ficar querendo o meu celular. Não? Não. Quantos anos ele tem? Três, vai fazer três. Caramba, muito bom. Mas é porque eu não acostumei a ficar dando o celular pra ele. Ah, isso aí. Quando ele vem, por exemplo, eu evito ficar mexendo com ele, mas não dá às vezes, né? Eu tô mexendo, fazendo alguma coisa. Aí ele vem, eu já... Não, 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 não. Isso aqui é trabalho. Acabou. Tá, mas por exemplo assim, o moleque tá chorando. Os pais hoje usam meio como pra parar de chorar. Sim. Aí o que você faz? Não, se tiver, tipo, num restaurante, uma necessidade. Aí você dá um desenho. Mas eu não dou na mão. Eu acostumei a não dar na mão. Porque eu acho que esse negócio de dar na mão dele, ele vai ter esse momento. Autonomia. Ele vai ter esse momento, porque a gente tá nessa geração que todo mundo tem celular. Não, assiste na minha mão. Assiste na minha mão aqui. Não, eu boto assim, né? Porre, tamanho porre, tu gostei. É, eu sou raiz, pô. Porque eu quero que ele, porra... Porque eu quero que ele, porra... Desenvolva essas outras coisas. É, entendeu? Eu gosto. E hoje você pode pôr um outro desenho pra ele. Ele chama John Birolo. O que que é isso? Que é o meu canal infantil de animação, sabia? Mentira! Não, eu tenho, cara. Novo. São animações infantis. É um desenho muito bonito. Eu que canto. É um negócio bem... Mentira! Ah, não. Depois tu vai fazer show disso. Cara, eu não sei o que que vai virar. Mas a ideia... Vai fazer. Hoje em dia, acho que precisa de conteúdo pra criança, sabe? Então é um conteúdo independente de religião. São musiquinhas normais. Com cunho educativo. Musiquinhas normais é ótimo. Porque crente pras outras... É anormal. É, porque às vezes vai falar tipo assim, Ah, eu sou espírita. Eu não quero que eu assista. Não, pode assistir independente de religião. É música normal. É. E é muito legal, cara. É um sonho realizado. John Birolo, gente. John Birolo. Vamos deixar depois tudo no box de informações. Focinho, é. Vocês vão amar. E como que era a relação com a sua irmã? Eu preciso dizer que meu filho love, né? A tua irmã. Como assim? Por quê? Para o lado do Libras? É, porque ela fica lá fazendo as coisas. E aí, tipo, tem alguns. Tem vários que ela participa, né? É, tem. Então, olha... Ela já foi a intérprete do Turma da Mônica. Três palavrinhas. Mas... Não lembro agora o tempo dela também. Então, ele não vê Turma da Mônica. Mas é o dos três palavrinhas. E ele tem medo da estátua de sal. Mas aí, quando ela tá fazendo, aí ele vê. Ou vê por ela. É, por ela ele vê. Agora, quando é a estátua de sal... Ele, mamãe, tem medo da estátua de sal. Mas quando tem ela fazendo... Porque ela faz uma cara, né? Tipo, olhou? Aí ela... Pra trás. Aí faz. Aí ele não tem medo. A irmã é uma fofa, cara. Que legal. Você já conheceu ela, não? Não. Nunca viu. Vou trazer ela aqui. Você vai amar. É. Vai amar, né? Vocês brigavam? Cara, a gente brigava. Mas não era tanta briga assim, não, né? Porque meu pai e minha mãe já puxavam a orelha. Então, brigava. Coisa que ela fala que, às vezes, ela queria comer. Ela comia feito adulto, né? Minha mãe e minha irmã... Minha irmã, ela não come pra sobreviver. Ela come como hobby. Cara, minha irmã é muito boa de garfo. Você é boa de garfo? Até hoje, sou. Ok. Minha irmã come, cara. Eu tenho inveja. Ela fala, gente, o tamanho dela do estômago. Eu acho que ela fez cirurgia pra aumentar o estômago dela. Não é o estômago normal. Tem gente que diminuiu. E ela falava isso, que ela comia o dela, queria comer o meu e eu não queria dar. Tipo, não, eu vou comer. Aí depois, tipo, eu não comia e jogava fora pra não dar pra ela. Ah, cara. Você acredita, cara? É maior a criança, sim. É coisa de irmão. É. Retardado. Dá pra ela, tadinha. Se bem que ela podia estar hoje obesa. Então, brigada. Você me deve um agradecimento, Rebeca. Eu, assim, eu queria saber a diferença de ter um irmão. Porque, tipo assim, eu tive irmã, né? É difícil. Duas meninas é demais. Compete com a roupa. Eu era ciumento com ela. É, isso que eu ia te perguntar. Tu era ciumento. Graças a Deus, ela casou com o primeiro namorado. Isso pra mim foi muito bom, cara. Porque imagina, tipo, eu fico pensando em meus amigos, que a irmã namora meio mundo. Ou que os seus amigos queriam também, né? Ah, também, cara. Nesse sentido, foi muito bom. Então, eu não tive tantos ciumes. Mas mesmo dele, eu tive no começo. Mas ele foi um parceiro. Foi o irmão que eu ganhei. Ela é muito protetora. Tem hora que ela é uma mãe pra mim. Quem é mais velho? Ela, quatro anos. Acho que é óbvio. É só olhar pra cara dela. Cadê o Pebeco? Você é super jovem. Gente, o irmão tem essas coisas. A minha irmã fala, quem é mais velha é ela? Ela. Mentira, ela que é mais velha. Ela fica, não, olha como é que parece. Ela é muito mais velha que ela. Minha irmã tem 41, quatro anos mais velha. E ela, às vezes, tem esse momento de puxar a orelha. A tua irmã tem isso com você, não? Total. De querer mandar, tal. Mais ou menos. Quando minha irmã vai dar parabéns no aniversário, ela já fala assim, você pode ser grande, mas ainda, pra mim, você vai ser o menininho que eu vou mandar, que eu vou dar bronca. Ah, mas é porque... Mas é engraçado, minha irmã não é muito assim. Minha irmã é assim, mãe? De me dar bronca? Não muito, né? Porque é ela que precisa de bronca. Eu que dou bronca, né? Não, mas é porque é minha irmã, cara. Minha irmã parece a caçula da família. É ela que faz merda. Ela é grávida com 15 anos. Carada. Tá vendo? Ela, né? Caradinha. Vem cá, tu era bom aluno? Eu era. Eu era. Eu era muito converseiro, piadista. Converseiro, conversador, piadista, mas eu era bom aluno. Eu sempre tive facilidade pra aprender. Então eu era do tipo que brincava, mas eu tava ouvindo, tava prestando atenção. Então era bom em geografia? Eu gosto muito de geografia. Eu decorava muito questão de mapa, de território. Qual é a capital do Roraima? Boa Vista. Ai! Olha a primeira pessoa que acertou. Você tá de sacanagem. Eu sempre mando essa. Qual é a capital do Roraima? Pergunta outra aí que eu respondo. É Tocantins. Palmas. Ah, mas é fácil demais. Rio Branco. Amapá. Macapá. Manaus. Manaus, não. Amazônia. Amazônia. Entreguei. Ela inverteu. Eu falei Amazônia. Fortaleza. Ceará. Pernambuco. Recife. Alagoas. Maceió. Gente! E se mostrar bandeira, eu acerto também. Brasília. Distrito Federal. Nem lembro, mas os estados. Tem mais estados? Acabou. Este momento foi apresentado por Smiles. Gol. Smiles. Patrocina aqui, VacaCast. Patrocina nós dois, porque eu viajo fazendo show também. Tô precisando. Agência de turismo aí, ó. Vamos fazer o merchan. Passagens e perdidos. Já pensou a gente conseguir um merchan de passagem? Já pensou? Cara, eu tenho um parceirão, que é Passagens e Perdíveis. Amo. Já vou deixar o jabá aqui. Nossa, eu já vi as coisas deles. Nossa, gente. Eles são top. Eles são parceiros de vocês? Não, não são parceiros do VacaCast. Pontuais. É, pontuais. Mas eu fiz muita ação com eles. E assim, o que é mar aqui é promoção mesmo. Não, ali é incrível. Às vezes aparece, ó. Viagem e volta pros Estados Unidos, 1200. Hã? É, é desse nível aí. Já fui de executiva há tipo 2,500. Meu pai amado. Aí é isso. É sobre isso, né? Aí já fica aí a dica pro nosso jabá. Mas, ó, esse negócio de geografia é interessante, porque é uma coisa que eu gostava. Eu gosto ainda, cara. Mapa, tal, capital de país. Agora, por exemplo, biologia. Cara, eu não sei nem o que é fotossíntese. Não é verdade, né? Tem umas matérias que a gente aprende e não lembra. Eu não sei como eu passei. Nem eu. Eu não sei. Colô. Eu era uma professora japonesinha. Acho que ela ajudava todo mundo. Eu vou passar essa pessoa, que ela não vai aprender. Mas tu era estudioso, assim. Em algumas coisas eu era. Matemática eu era bom. Português. História. Eu era bom em português com minha mãe também, né? Era professora. Educação física eu era muito bom. Educação física. Quem é ruim em educação física, cara? Porque tem gente que é ruim, mas na época da minha escola, ela dá uma bola e vai jogar. Porque a vida é um pede todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Hebe. Vai. 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 Vai.